Bom senhor, bom senhor, bom senhor Lá vem o bom, bom, bom Trazendo o nosso cheiro do inferno Alegria! As fadas vieram ver vocês Vocês são gente mesmo É a graça antiga, não são? Vocês estão gostando deles Eu não disse que tinha a gente Panzeiro, 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 panzeiro Panzeiro, 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 panzeiro Água de chuva é banho de cheiro Timète, vocês? E vem, 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 vem com a gente Toma a mão de chuva Depois Te mete, te joga E vem, 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 vem com a gente Toma a mão de chuva, toma a mão de cheiro Depois de jogar no banzeiro Banzeiro, banzeiro Banzeiro, 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 banzeiro Banzeiro, banzeiro Banzeiro, 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 banzeiro É água de chuva, é banho de cheiro É água de chuva, é banho de cheiro A pororoca passou Acho que é você a pororoca, me combina Banzeiro, banzeiro Banzeiro, banzeiro, banzeiro Braço no alto Banzeiro, banzeiro Banzeiro, banzeiro, banzeiro Lá vem o pó, pó, pó Trazendo o nosso cheiro do interior É a pipoca do governo, está pra vocês O presente pra vocês Hoje eu e os meninos de presente Pra vocês curtirem Olá Olá Olá, querida Beijo, gente Cadê essa pipoca? Gente cantando lá Banzeiro É um banzeiro Essa terra é um banzeiro Você sabe que é banho de cheiro É água de chuva É banho de cheiro É água de chuva É banho de cheiro Ae!